Olá amigos, estou aqui para falar dessa erva que traz alegria, muita alegria, é a erva da alegria, que é o alecrim, mas diz também que combate o mal olhado, afasta as coisas ruins, mas não é só isso não, o alecrim é um ótimo adstringente para a pele, tonifica a pele, é ótimo para a queda de cabelo, é ótimo para o coração, combate o vírus da gripe, o alecrim é um anti-inflamatório também natural, melhora a depressão, melhora a ansiedade, está vendo que a servinha é muito milagrosa, pois é, que tal você começar a usar alecrim na sua vida, como tempero, você pode usar na carne, qualquer tempero você vai preparar, entendeu, usa o alecrim e abusa, porque ele só vai trazer grandes benefícios na sua vida, espero que você tenha gostado, até a nossa próxima dica. E aí